Bom dia amigos de todo o Brasil, bom dia para você que acompanha a programação do Terra Viva Cultivando o Melhor do Brasil, a partir de agora o nosso dia a dia rural. Conversa franca de hoje sobre vacinação de tilápias. Tem também aqui o Agro Faz Sucesso com José Luiz Tejom, o mercado de commodities agrícolas com Silmar Cesar Miller, notícias, reportagens, economia, política, previsão do tempo, mas principalmente, claro, o agronegócio em destaque no nosso programa e no nosso canal. Vamos juntos até 12h40. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, eu sou Otávio Sesc Júnior, obrigado por escolher sempre e cada vez mais o Terra Viva Cultivando o Melhor do Brasil, para o nosso dia a dia rural que começa agora. Para os destaques pela internet e em manchetes as principais notícias de hoje, band.com.br, Bento Albuquerque deve ser ouvido hoje pela Polícia Federal sobre o caso das joias.